Gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu manci com vontade de comer piqui hoje. Olha, piqui com farinha, olha gente, com farinha, muito gostoso. Olha só, a minha Dindinha Maria, toda vez que a gente chegava na casa dela quando era época de piqui, ela oferecia piqui desse jeito pra gente, com farinha, ó gente, era uma delícia, uma delícia. Tá vendo aquele tatuzinho aqui, ó? Vou pegar pra vocês verem. Esse tatuzinho aqui, ó, olha, era dela também, foi ela que deu pra minha mãe, tanto quanto é de aranha lá, ó, ela deu pra minha mãe e minha mãe deu pra nós. Olha só que bonitinho desse tatuzinho, coloca lá e ele fica lá, ó, balançando, tá vendo? Aproveitar e mostrar pra vocês também esse arranjinho de Natal que eu fiz, olha. Coloquei as pecinhas dentro do vidro e olha que bonitinho que ficou, tá vendo? Olha só, muito bonitinho. Mas olha aqui, voltando aqui, olha só que delícia o piqui com farinha, ó, gente, mostrar pra vocês que delícia aqui, ó. Olha, gente, fica uma delícia. Engraçado que piqui aqui esse ano, não, não deu muito, não. Não deu muito, e aí, onde vocês moram também tem piqui? Vocês gostam de piqui? Fala pra mim. Então tá, gente, só pra mostrar pra vocês que eu vou comer isso aqui tudinho agora, piqui com farinha. Hum, que delícia. Quem gosta aí? Olha, que delícia. Hum, que delícia.